O Pati do Alferes pertencia a Vassouras nesse período, 1838, a maior insurreição de escravizados do século XIX no estado do Rio de Janeiro, que foi a insurreição de Manuel Kung, Manuel Kung e Mariana Crioula. Mais de 300 escravizados de três fazendas, Fazenda Maravilha, Fazenda Freguesia, Sítio de Encantos, dizem que outras comunidades também. Eles pertenciam a um cara chamado Manuel Francisco Xavier, organizadamente fugiram. Em 1839, Manuel Kung foi enforcado para servir de exemplo, mas dizem que foi uma insurreição bem sucedida, porque apesar do enforcamento, vários fugiram, não foram todos que foram pegos.